Lá vai ele! Só no zerinho! Vem pra cá meu filho! Chamando o grau maluco! Fez a curva de lado apenas com duas rodas e foi embora! É agora! É agora! Duvido! É mesmo? Tá bom! Tô preparado? Tô preparado! Vai na subida! Puxa com força! Tá pega! Explodiu a moto! Motor não tem mais! Motor não tem mais! Meu amigo! Hoje! Tá pega! Mas hoje rapaziada é o seguinte! Eu vou soltar pipa com meus amigos aqui nos sítios caçadores de lenda! Mano, eu vou cortar todo mundo! Meu parceiro, o Gui, o Gabs, o Julinho irmão do Boquinha tá soltando pipa lá em cima! Mano, eu vou subir lá agora! Só tapa! Só tapa de qualidade na pipa! Tá ligado? Só tapa, mano! Porque, meu amigo, eu quero falar uma coisa pra vocês! Uma coisa que eu sei fazer na minha vida, na minha infância, era soltar pipa, mano! Então, sem mais enrolação! Ah, pega! Agora vai, agora vai! Rapaziada, peguei aqui a pipona! Vou tirar um relão! Bora! Se contra si! Mano! Se contra si! Você é contra você mesmo! É, não! Oxe! Se contra si! Mano! Tem eu! Tem o Julinho! Mano! Ah, é verdade! Isso é de raia! Não vale! Renato! Vai cortar você! Mano, vou subir! Vente! Quero não enroguir! Quero não enroguir! Vai! Quero enroguir! Pô, foi mal! Segurei! Nossa, coronado! Foi mal, mano! Nossa, você não faz isso com o cara que é pipê, velho! Não, viado! Ele segurou na hora que ela passou, tá, velho! Cê falou, segura! Não, coronado! Cê falou, segura! Eu segurei forte ainda, velho! Ah, nossa! Fumato! Ó, gabudo! Que som de terra! Nossa, coronado! Ah, velho, você falou, segura! Eu fiz maior força pra ela não voar, velho! Tá, desculpe! Ó, o outro voar, arrebentou a dele no ar isso! Nossa, levou ela sozinho! Se encontrasse, ele mesmo perdeu! Vai, de novo! Coronado, na hora que eu falar solta, cê solta! Perdemos mó ventão, coronado! Perdemos! Quer que eu assope pra você? Ó, ó, Renato! Aí, ó! Ah, vai acropelar você! Quando cê falar solta, eu vou soltar! Hora que eu falar solta, cê solta, hein! Então fala! Hora que cê falar o quê? Hora que eu falar solta! Soltei! Olha lá, tá no alto, rapaziada! Tá lá no alto, rapaziada! Chama! Coronado, vê se eu tô pipa na sua vida? Nunca! Não sei nem porque você fica fazendo isso aí com a mão! Ó lá, ó, ó! Olha lá, pipa, ó! Tá vendo? Tô vendo aí! Você que tá fazendo isso? Aham! Nossa! Você dá tapa nela! Tapa! Um pra lado e pra cá! Ó! Dirigindo pro lado esquerdo! E dir... Ah! Tá acabando o vento! Mano, eu percebi! Ai! Rodou! Nossa! Mão ruim quando acontece isso, véi! Tá sem vento! Viado, tipo assim... Quando cê imagina que ele não tem uma linha na sua mão, parece que cê é mó bobo, viado! Olha o que cê fica fazendo! Calma! Não! Não, olha aí! Fala que eu sou bobo! Olha, viado! Vai batendo assim! Ih! Mano! Qual que é a sua manobra? O matagal? Mano, eu tô dando tapa, viado! E não tá indo! Tá caindo! Mano do céu! Baixou! Mas se não tiver vento, tem como verguer mesmo? Não! É difícil manter no alto! Só que... A linha fica enroscando! Não mata! É, eu vou chamar um pouquinho da rabiola, Julinho! Mano, tá muito pesada! Ela não tá voando! Ela tá caindo! Mas é, solta, solta! Vamos argar de novo, rapaziada! Vai, Coronado! Soltou! Vai! Agora tá com vento! Não, não tirei não! Aí, ó! Agora foi! Manda a linha! Agora foi, Coronado! Valeu! Manda a busca! Legal! Tá ventando? Vem, meus parceiros! Vem, meus parceiros! Hello! Fala! Hello! Coronado, a sua entulidade agora é gravar as pipas, demorou? Tô nem enxergando! Mano, de que é essa raia preta aqui? De que? Então vem, patrão! Vem, patrão! Vem, patrão! Tio! Cortei uma já! Já vem! Chama! Agora a minha vem! Vai, vai, vai no Gui! Vai no Gui! Nossa! Pipa versus a raia! Tchau, Gabi! Já foi, mano! Veio na seca! Veio forte! Só descarreguei! Vem, Gui! Vem, Gui! Vem que eu vou aparear essa raia sua, velho! Eu vou fazer o resgate da minha raia! Boa, boa! Vai, vai meu parceiro! Vai, filho! Vem, Gui! Vem que eu vou aparear! Espera que o rosto que eu não mato! Olha o Guivino! Olha o Guivino! Vai cortar! Ah, eu fui! Aparei! 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 E cadê essa pipa? Caiu? Nossa, nem vi! Ah, tá indo lá! Lá atrás ela caindo! Olha o Gui cortando! Caindo! Olha o Julinho tentando buscar! Caralho! Julinho é bom, mano! É, mano! Valeu, valeu! Olha nos dedos! Olha nos dedos! Acabou a chilena, viado! Ah, louco Gui! Acabou a chilena, viado! Nossa! Cortou nos dedos! Cortou nos dedos, mano! Cortou nos dedos, viado! Que que é cortar nos dedos? Vai lá, vai lá! Nossa, mano! Cortou nos dedos! Busca duas lá! Vai lá! Não! Isso não se faz! Isso aí, o Gui! Mano, se fosse na quebrada, se fosse na rua! Gui! Vem cá, Gui! Se fosse na quebrada, eu já tomava no pau! Viado, se fosse na quebrada, mano! Se fosse na rua, em qualquer outro lugar! Eu vou falar porque que eu fiz isso! Gui, na moral! Posso falar que eu fiz isso? Olha isso aqui! Mano, se fosse na rua, Gui! Tá vendo isso aqui? Tá na blog, não! Vou falar! Vou falar o que aconteceu! Vai Gui! O Léo! Eu, o Léo! Dá pra gente tirar um relo! Tipo, o Léo é bom! Eu sou bom! Só que o Julinho! Gado! Ele solta pipa assim! Julinho, ó! Ele tem molejo! Então eu fiquei, mano! Vou cortar nos dedos! Nossa, viado! O que você fez? Não! O que você fez? Não se faz! Eu vi ele correndo! Eu só não arrebento sua linha! Eu só não arrebento sua linha aqui agora! Porque não vai soltar mais! E eu quero fazer uma revanche! Caô! A próxima vez eu quebro o dedo! Não! Você cortou o dedo! Cortou nos dedos? Cortou no dedo! Pargue! Pargue! Ó, o Gui já ergueu! Já tá no alto! Partiu, coronado! Solta a pipa! Aê! Brigado! Uhuu! Pode cair, Léo! Pode cair, Léo! Não! Meu amigo! Na hora que cê quiser, meu parceiro! Na hora que cê quiser! Aô! Ó lá, ó! Grava ele perdendo a pipa dele lá! De boa! Tá? Oi! Ai, é, mano! Nossa! Aaaa! Aaaaaa! Raaaaa! Ele sebe! Você me ouviu dizendo que ele fez 7! Vai, Julinho! Ergue aí! Você vai ser o outro! Tem que botar ele num lugar dele mesmo! Mano, mano, você é mancada, o Gui só cortou o Julinho que é cortando os dedos dele É, eu não cortei você não Ah, mas foi sem querer Ah, pra bosta Mano, na moral, Rosinha tá braba Mano, veio bonito hein, Gui Nossa, eu vim puxando puxando aí, eu só tinha ganho leve Sim Mano, ó retão, ó retão, já vou descendo o Julinho antes dele aí, Gui Eu duvido Ô desfamado, nos dedos mesmo? Nos dedos, nos dedos Ah, eu gostei da sua, tem esse aqui por dentro aqui Ah, esse não é melhor? Beijo, Linho, beijo, Linho, pau vinho, pau vinho Manda a linha Manda a linha, então Manda a linha, eu já me erguei Ergue, ergue, nego Ergueu, nego, manda a linha, manda a linha Vai ergueu outra, Gui A minha tá ali, eu tô vendo daqui Ah, caiu aqui Mostra, 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 Léo Ah, foi, perdi, viado Ah, viado Na árvore Na hora que eu desci, ela ia pegar na árvore, eu descarreguei e a linha parou Perdi, olha lá, dá um zoom ali Peguei, Julinho, que eu vou cortar o celular Na árvore Ô, Julinho, dá um retão, ó, perda árvore, resgata a minha pipa lá Duvido Vai roscar Duvido, duvido Ali tá fácil Manda um lançar a gata Aí, ó, desce, desce Desce Rapaziada Mano, vamos fazer o resgate da minha pipa Mano, a linha tá bem aqui, ó Quem é pipeiro tá ligado que... Vai, vai, vai Isso, enrola, enrola, enrola Vai, mano do céu Você vai ser o cara Boa, boa, boa Tá aqui Tá aqui, tá aqui Mano, eu vou pegar Eu vou pegar Ai, quase, Léo Bruno, vem, João, do pulo Pega essa linha pra mim Bruno, sobe nas minhas costas, viado Ah, velho, tá quase Vem, Bruno Já vem no pulo, Bruno Vai direto, vai direto Vai direto, aqui, ó Pegou Ah, pegou a minha linha Obrigado, Bruno, eu gosto muito Ai, minha linha Olha aqui Ó, ó Iuuu Só perda, ficou a rabiola Ai, mano, a pipa tá na mão Valeu, Bruno Valeu Rapaziada, vou pegar a rabiola Dessa outra pipa Essa outra pipa aqui quebrou Essa varita aqui de baixo Por isso que eu queria pegar aquela da árvore O coronel dele ficou olhando Você não entende muita coisa, né? Tá bugando Não sei fazer esse negócio aí Mano Isso aqui, na hora que você perde uma pipa E ela cai na sua frente Você consegue pegar de volta, mano É tão legal Vai falar pra mim, nego Vai, um, dois, três e foi Boa, moleque Ah, bolou tudo Cortei Embolado ainda Vai, vai, vai Cortei, cortei Ó 2, 1 pra mim, tá? Cortei, cortei Mano Mano, meu embo Hã? Tem que vir embo Ela não tinha que estar torta, assim? Sim Ah, quebrou uma linha Não, ele cortou a linha Só que eu cortei a dele, tá ligado? Aham Batalha de pipa Isso aqui se chama Batalha de pipa Hello Bom, rapaziada Arrumei a pipa aqui Mano Só vou desenbolar agora a rabiola Mano Seguinte Pipa aqui, Gui Você não foi humilde Mano, você caiu em mim Minha pipa tava toda embolada, viado É porque Eu só descarreguei Eu já falei nesse vídeo, ó Peraí Quando ele vai gravar vídeo de pipa Não dá tudo errado É Pipa arrebeda Aí, viado, eu vi a pipa dele embolar Falei, nossa, tem que ele desembolar, viado Ele vai querer Aí, na que eu desci Aí, eu pensei Eu pensei que tinha sido na branca Só que daí Eu fui ver, tipo Foi de outra chilena Só essa chilena minha Que é que você tá Ela embola É E aí, tá toda picoteada Mas, não Eu pego 2, 1, 2, 1 Cortei o julim Cortei o julim Fechou, mano Pipa versus raia aqui Eu cortei o Gui duas vezes Ele me cortou uma E agora vai eu e o julim agora Fechou? Rapaziada, é o seguinte Vem, julim Balvinho Último relo Eu contra o julim Balvinho, Balvinho Vem Vem cá, filho Vem cá, filho De novo, Leão, tá lá Foi, igual a borracha Não foi, não Mano, tá na branca Tá na branca, rapaziada Tá na linha Ih, pegou você Nossa, cortou tudo aí, viado Nossa, ele me cortou Cortei Cortei, só que a pipa Do jeito que veio Ó Não, eu cortei Corre atrás Ó, vai ver Ó, farofão Ó lá, correndo atrás da pipa Lá Vai, corre Continua correndo, meu filho Ó o Julim Correndo atrás da pipa, viado Mas ele vai voltar Isso aqui, mano Mano A linha dele pegou E cortou minha pipa inteira Ó lá, ele vai voltar com a pipa Ó Ó lá, ele vai voltar com a pipa Pegou? Julim Pegou Pegou? Mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não pode ver o que demorou Valeu, falou Mano Ah, dá isso aqui Fui Fui Fui